Evangelho de João capítulo 9 versículo 8 Está escrito assim Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego diziam Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam é este e outros parece-se com ele Ele dizia sou eu Amém? Jesus estava passando pelo caminho E ele viu um homem cego que mendigava E este homem era cego de nascença E aqui no versículo primeiro eu já quero chamar a atenção sua para esse detalhe E passando Jesus viu um homem cego de nascença Preste atenção O cego não viu Jesus porque lhe era impossível E ele nem estava esperando Jesus E acredito até que não estava pensando em milagre algum Ele só queria ganhar esmolas O cego não viu Jesus mas Jesus viu o cego Nós aqui podemos ver Jesus? Hein minha gente? Não dá né? Não dá para ver Cadê Jesus? Não tem nenhum crucifixo nessa igreja? Não tem nenhuma estátua de Jesus nessa igreja? Ah não dá para ver Jesus Nós somos como aquele cego Não dá para ver Jesus Mas Jesus está te vendo Ele está te contemplando Você vê E imediatamente foi identificado que ele era cego de nascença Coisa terrível não? Dentro do útero da mãe ele já era cego Quando a mãe deu a luz Na verdade deu as trevas Porque ele continuava na escuridão Aí os discípulos ficaram curiosos com aquele caso E é uma pergunta realmente intrigante o sofrimento humano Não é? A gente vê tanta gente com deficiência E é intrigante o sofrimento humano Muitos pais se culpam Muitas mães se culpam Quando o filho nasce com alguma deficiência As pessoas se atormentam Porque é um mistério essa questão Porque não é toda pessoa que nasce perfeita Então os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus Que vem no versículo 2 Rabi Quer dizer mestre isso Quem pecou? Este Eles apontando para o cego Ou seus pais Para que nascesse cego Porque só pode ser castigo E desde a época de Ezequiel e Jeremias Cerca de 580 anos antes de Cristo Já corria esse ditado E todos acreditavam firmemente nele O ditado dizia o seguinte Os pais comeram uvas verdes E os dentes dos filhos é quem botaram Quer dizer os pais pecaram Os pais aprontaram E a consequência veio em cima do filho Então eles acreditavam nisso mesmo Que uma pessoa só poderia Nascer com deficiências Fosse nas pernas, nos braços, nos olhos, na boca, no ouvido Só poderia nascer com deficiência inclusive cerebral Se os pais tivessem cometido algum pecado Principalmente os pais E a própria criança Mas, espera um pouquinho Como que uma criança no útero Que ainda não está nem formada Poderia cometer pecados? A Midrash Que é um livro hebraico Diz que quando uma mulher grávida Comete, por exemplo O pecado da idolatria O feto que está no seu ventre Também cometeu o mesmo pecado Olha o que eles ensinam Nos dias de hoje Não estou falando de 2.700 anos atrás, não Estou falando que nos dias de hoje Isso é ensinado Que a criança, então, no ventre Cometeu o mesmo pecado que a mãe Sendo que o próprio Deus Usando Ezequiel Dizia O filho não é a maldade do pai Nem o pai é a maldade do filho A alma que pecar, essa morrerá Mas eles acreditavam firmemente nisso Que, com certeza Os pais pecaram Ou a própria criança pecou Por causa do pecado dos pais Quem pecou? Os discípulos perguntaram Porque só pode ser castigo Ele nasceu cego Quem pecou, Senhor? Ei, Rabi Mestre, ensina-nos Eles estão pedindo um ensinamento Mestre, Rabi Quem pecou? Este ou seus pais Para que nascesse cego? Aí Jesus diz assim Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestem nele As obras de Deus E aqui, minha gente Nós estamos vendo Que aquele cego Que nasceu Daquela maneira Foi assim Para que se manifestem nele As obras de Deus Que obras? A seguinte Quando viesse o Messias O Rei Eterno A palavra Messias É hebraica A portuguesada Lógico, né? É messiar na língua deles Mas para nós é Messias Quando o Evangelho Foi traduzido para o grego A palavra Messias Foi trocada Pela versão grega Que é Cristo Cristo e Messias Significa o ungido Então Quando o Messias Chegasse E isso estava profetizado Desde o Antigo Testamento Um dos sinais Que ele teria que operar Seria Dar vista Aos cegos Para provar Que ele é O Rei Eterno Que ele é o Messias Então quando Jesus disse Foi assim Para que se manifestem nele As obras de Deus Eu quero que você vá comigo No livro do profeta Isaías Isaías então Vamos Viajar no tempo agora Para cerca de 700 anos Antes de Cristo Para ver essa profecia 700 anos Antes de Cristo Livro do profeta Isaías Capítulo 42 Vamos ler O versículo 5 Ache por favor É importante Assim diz Deus O Senhor Que criou os céus E os estendeu Linda essa palavra E os estendeu Você sabia que o universo Até hoje está se estendendo Assim diz o Senhor Que criou os céus E os estendeu E formou a terra E a tudo quanto produz Que dá a respiração Ao povo que nela está E o espírito Aos que andam nela Eu o Senhor Te chamei em justiça E te tomarei pela mão E te guardarei E te darei Por conserto do povo E para a luz Dos gentios Anote Esse detalhe Versículo 6 Luz dos gentios Luz Para os seres humanos Versículo 7 Para abrir os olhos Dos cegos Olha o que a profecia Dizia 700 anos Antes de Cristo Antes do Messias Para abrir os olhos Dos cegos Para tirar da prisão Os presos E do cárcere Os que jazem Em trevas Aquele cego De nascença Estava aprisionado Na escuridão E a profecia Dizia Que o Messias Então abriria Os olhos Dos cegos Um sinal Portentoso Principalmente De alguém Que nasceu cego E ainda em Isaías Diz o capítulo 35 Versículo 5 Isaías 35 Versículo 5 Então Os olhos Dos cegos Serão abertos Olha o que o Senhor Ia fazer Se você ler O versículo anterior Está se referindo Ao próprio Deus Deixe-me ler Aqui o versículo anterior Dizem aos turbados De coração Esforçai-vos E não temais Eis que o vosso Deus Virá com vingança Com recompensa De Deus Ele virá E vos salvará Então os olhos Dos cegos Serão abertos O Messias Então Seria o próprio Deus Para realizar Esse sinal De abrir Os olhos Dos cegos E mais E os ouvidos Dos surdos Se abrirão Jesus curou Muitos surdos Então os coxos Saltarão Como servos Olha só Os paralíticos E a terra sedenta Em mananciais De águas E as suas habitações Em que jazim Os chacais Haverá erva Com canas E juncos E ali Haverá Um alto Caminho Um caminho Que se chamará O caminho Santo O caminho Santo Haverá um caminho Preste atenção Jesus disse Eu sou o caminho E ali Poucos podem ser salvos Poucos podem ser salvos Então essa profecia Sobre o Messias Iria dar Iria dar Autenticidade Credibilidade A quem operasse Esses sinais Abrir ouvidos De surdos Endereitar as pernas Dos coxos Libertar os oprimidos E dar vista Aos cegos Abrir os olhos Dos cegos O alto Caminho Quando o Messias Chegasse Ele teria que operar Esses sinais Para provar Que ele é Realmente O aguardado Das nações O desejado Das nações Então Jesus Fez todos Esses sinais Todos Mas agora Ele resolveu Sem que esse cego Pedisse Sem que aquele Cego de nascença Pedisse Sem que aquele Cego de nascença Implorasse Jesus simplesmente Resolveu Manifestar nele A obra de Deus Está entendendo isso? Jesus vai dar uma prova De que ele é Esta pessoa Que estava profetizada Há centenas e centenas De anos No livro de Isaías Então volte comigo lá Na palavra de Deus No evangelho de João No capítulo 9 Onde nós estamos Jesus disse Ele não pecou Olha o que Jesus está afirmando E nem os seus pais Eu quero que você Também anote Esse detalhe Porque Jesus Está garantindo Que ele não pecou E nem os seus pais Pecaram Nem os seus pais Mas para que se manifestem Nele As obras De Deus Aí Jesus fala assim Convém que eu faça As obras Daquele que me enviou Passa um traço Embaixo do Me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode Trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Não foi isso que nós Lemos lá No livro de Isaías Luz para a humanidade Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Aí Jesus Acabando de falar isso Acabando de fazer Essa declaração Que ele é a luz do mundo Ele cospe no chão Porque não tinha água Porque não tinha água O homem do pó O homem do pó da terra Minha gente Quem acredita que o homem Veio da terra Absolutamente certo Porque o nosso organismo Tem todos os ingredientes E minerais Que o solo Da terra tem Inclusive a mesma proporção Inclusive a mesma proporção de água No nosso corpo Jesus não tinha água Saliva Aí ele pega Aquele lodo Que para nós Era só lodo Para quem estivesse olhando Era lodo Mas para Jesus Era um olhos Olhos novos Aí Jesus Cristo Passa Aquele lodo Aquele bar Passa Esfrega Bem Empurra Mexe com a mão Dá um formato Deixa tudo Cheio de terra Do pó da terra Aí Jesus diz assim Agora vai se lavar No tanque de siloé E a palavra siloé O próprio evangelista João Traduz aqui para a gente Estou no versículo 7 E Jesus disse para o cego Vai Lava-te no tanque de siloé Entre parênteses Que significa o enviado Isso está aqui O que Jesus havia dito Antes de fazer o lodo Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Jesus está fazendo Uma ligação direta Eu tenho que fazer as obras Daquele que me enviou Ô cego Agora você vai lavar Os teus olhos No tanque de siloé Que significa o Enviado Jesus está mostrando Indicando Eu sou o enviado Eu vou provar para vocês Que o pai me enviou Vai se lavar no tanque de siloé Jesus poderia dizer Vai se lavar no tanque de Betesda Onde ele curou um paralítico Por que ele não mandou o homem Lá no tanque de Betesda Porque Betesda quer dizer Casa de misericórdia E Jesus é misericordioso Ali não era questão De se manifestar a misericórdia E sim de mostrar Que ele é o enviado Por isso que ele deu o endereço Vai se lavar no tanque do enviado E levar no cego até o tanque do enviado Versículo 7 termina dizendo Foi, pois, e lavou-se E voltou vendo Coisa maravilhosa Quero fazer um comentário aqui A gente Não vê Jesus Assim como vocês estão me vendo aqui Vocês estão vendo só um pregador Mas nós sabemos Quando Jesus fala conosco Usando o pregador Sabemos ou não sabemos Nós sentimos Nosso coração arde Algo testifica Dentro da gente O Senhor está falando comigo É um homem que está pregando Mas eu sei que é Deus Que está falando comigo Então a gente sabe Deus está falando comigo Mas eu não vejo Jesus Eu não vejo Deus Assim como o cego também não via Mas recebeu uma ordem Preste atenção Ele foi achado por Jesus Não pediu cura Não pediu milagre Nem teve fé Atenção Jesus está fazendo nele O cumprimento Da obra de Deus O cumprimento Da profecia do Messias Dar vista aos cegos Um cego de nascença O cego Não colaborou em nada Para aquele milagre Agora entra a parte dele Vai e lava-te no tanque de siluete Se o cego dissesse Não vou não Vou para casa Ia ser curado da cegueira Não iria Por quê? Porque não obedeceu Mas ele obedeceu Foi, lavou-se e Voltou vendo Quando você sente que Deus está falando contigo Através de um pregador Ele te dá uma ordem E eu sei que a ordem É para todos os novos convertidos Jesus diz assim Quem crer e for batizado Será salvo A pessoa tem que se batizar Então depois que Jesus falou contigo Você tem que obedecer A ordem dele Se não quiser Não obedeça Mas se não Obedecer a ordem O milagre não vai acontecer E no caso de Jesus falando conosco Através do pregador Qual é o milagre que ele está Querendo oferecer O milagre da salvação Quem crer e for batizado Será salvo Se eu obedecer Eu não sou batizado ainda Mas se eu obedecer E descer as águas Se eu for até o tanque batismal Preste atenção Se eu me lavar Então Os meus olhos carnais Serão curados E eu vou ver O impossível Eu vou ver O mistério de Deus Eu vou ver O mundo espiritual Eu vou ver Aquilo que eu não via Antes Antes eu não via nada Mas depois do batismo Eu vejo Por isso Que aqui Há também Uma figura do tanque batismal Jesus encontra O sofredor Jesus opera Na vida de cada sofredor Mas ele dá uma ordem Se o sofredor Que foi visitado Por Jesus Obedecer O milagre acontece Se não quiser obedecer Não haverá o milagre Então esse tanque De Siloé O tanque do enviado Representa também O tanque batismal Ele foi Pois E lavou-se E voltou Vendo Aí ele voltou Vendo Voltou Vendo Ele foi Para a casa dele Imagine que coisa Interessante Ele foi Para a casa dele Não precisou De ninguém Guiá-lo Pelo braço Ele foi Para a casa A casa dele Foi ver O pai E a mãe Chegou em casa Pai Mãe Estou curado Olha Estou enxergando Virou para os vizinhos Puxa Eu só te conhecia Pela voz Você é fulano Não é? Você é beltrana Não é? Eu só te conhecia Pela voz Agora estou te vendo E os vizinhos Ficaram impressionados Todos os vizinhos E familiares E aqueles que Dante Tinham visto Que era cego Diziam Não é este Aquele Que estava Assentado E mendigava Poxa É ele mesmo? É ele mesmo? Uns diziam Parece com ele E outros diziam É ele sim Mas Será que é? Porque nasceu cego Como que agora Ele está vendo? Será que é ele? Parece com ele Mas será mesmo Que é ele? E o que era cego Dizia Sou eu Olha Jesus te achou No meio do caminho E falou para você Entra no caminho santo Entra no caminho certo Entra no caminho alto E você entrou E aí você obedeceu A ordem que ele te deu Você passou pelas águas Ou vai passar pelas águas Brevemente Porque quer obedecer A esta ordem Nós vamos ter batismo Muito breve aqui Graças a Deus Jesus Cristo então Fez tudo isso por você E você continua No caminho santo No caminho alto As pessoas Mesmo da tua família Não vão te reconhecer mais Os teus vizinhos E parentes Não vão te reconhecer mais Muita gente Vai olhar E dizer assim Peraí Aquele meu vizinho Era um alcoólatra Eu vi ele Várias vezes Dando um passo Para frente E três para trás Caindo no chão Caindo na sarjeta Os cachorros Lambendo O vômito dele Eu vi este homem Várias e várias vezes Enchendo a cara Brigando Discutindo Ficava violento Ou então sonolento Mas será que é ele Porque esse que eu estou vendo Agora Parece com ele Mas não bebe mais Não está sujo Não está mal vestido A barba está bem feita O cabelo está bem penteado A roupa está limpa Ele está bem trajado E ele não vai mais no bar Ele não bebe mais Ele não senta mais na mesa Com os bebedores De cachaça Será que é ele mesmo Irão duvidar Mas você vai dizer Sou eu sim Porque Jesus Cristo Me libertou Eu sou uma nova criatura Agora Eu sou uma nova pessoa Aquele lá Não era aquele jovem Drogado Que andava com bandidos E traficantes Que era o terror do bairro Que andava armado E aterrorizava todo mundo Não era aquele malandro Não era aquela pessoa perigosa Aquele rapaz ali Poxa Parece com ele Será que é ele mesmo Parece muito com ele Mas esse que nós estamos vendo Poxa Está bem vestido E olha só Está com uma bíblia Debaixo do braço E está indo para a igreja Ao invés de ir para o morro Ao invés de ir para a biqueira De ir drogas Ao invés de ir lá para o monte No meio das trevas Ao invés de ir nos becos Dos viciados Ao invés de ir na Cracolândia Ele está indo para a igreja Será que é ele mesmo? E aí o jovem vai dizer Sou eu Sou eu mesmo Jesus Cristo me encontrou Eu nem pedi E ele operou o milagre Na minha vida Eu sou agora Um novo homem Peraí Aquela moça Aquela moça lá Aquela moça Era doida da rua Aquela moça Era de péssima reputação Só andava com gente Que não prestava Só queria saber De festas e baladas Desrespeitava o pai Desrespeitava a mãe Era uma moça ofensiva Orgulhosa Vaidosa Usava roupas indecentes Falava um monte de palavrão Mas é ela? Parece ela? Parece ela? Será que é ela? É muito parecida Só que essa Está indo na igreja? Está fazendo trabalho social? Está evangelizando? Eu vi ela outro dia Distribuindo folheto Na rua Falando de Jesus Será que é a mesma? E a moça segurando Os folhetos Que falam de Jesus Vai dizer Sou eu sim Sou eu mesma Jesus Cristo Me resgatou Os teus vizinhos Os teus parentes Os teus familiares Eles vão ficar Chocados Com a obra Que Deus está fazendo Na tua vida Esse que era cego Chocou a família Chocou a vizinhança Chocou os amigos Mas como que os seus olhos Se abriram? Aí ele conta Que foi o versículo Que Traz o resumo Da história Quando ele fala Sou eu Olha o versículo 11 Aqui eu quero que você Pegue a caneta E vá anotando Esses detalhes Tá? Olha o que ele fala Para os vizinhos E conhecidos Versículo 11 O homem chamado Jesus Fez lodo E untou-me os olhos E disse-me Vai ao tanque de Siloé E lava-te Então fui E lavei-me E vi Disseram-lhe pois Onde está ele? Onde está Jesus? Respondeu Não sei Respondeu Eu não sei Ele não sabe nada De Jesus Ele só sabe Que o nome dele É Jesus Ele diz O homem chamado Jesus Ele não sabe Nada a respeito De Jesus Ele não tem Nenhuma teologia A respeito De Jesus Para ele Jesus é um homem Onde ele está? Não sei Ele não sabe nada No livro Do profeta Oséias No capítulo 6 Versículo 3 Está escrito assim Conheçamos E prossegamos Em conhecer O Senhor A gente Começa a conhecer Qual o nome dele? Jesus Eu sei que o nome dele é Jesus Conheçamos E prossegamos Em conhecer O Senhor O conhecimento Tem que Aumentar Precisamos Conhecer Mais Sobre esta Pessoa Que para muitos Inicialmente É só um homem O homem Chamado Jesus É só isso Que ele sabe Onde ele está? Não sei Ele não sabe nem onde encontrar Jesus Porque foi Jesus Que o encontrou Aí pegaram o homem Que era cego E levaram para os fariseus Que era o grupo religioso Que mais combatia Jesus Eles não Queriam admitir Que Jesus É o Messias Eles oravam Três vezes ao dia Deus Manda o Messias E quando o Messias Apareceu Eles rejeitaram Se tornaram inimigos Do Messias Eles não creem Que Jesus É o Messias Eles não creem Eles combatem Jesus E aí Levam O que era cego Justamente Para os fariseus Os fariseus Iriam receber Uma prova física De que Jesus É o Messias Era para convencê-los É Deus Arrumando O encontro Porque poderiam Ter levado O que era cego Para qualquer outra pessoa Mas levaram para os fariseus Para que os fariseus Que se diziam Tão zelosos Da lei de Moisés Da Torá Vissem o sinal E dissessem Então ele é o Messias mesmo Vamos segui-lo Vamos apoiá-lo Mas eles não queriam Eles rejeitaram Jesus Mas Deus Deu uma oportunidade Para os fariseus Terem uma prova De quem Jesus era Deus sempre dá oportunidade De provas Para a humanidade Para que a pessoa Não diga depois Ah, eu não sabia Esses fariseus Estão recebendo Um favor de Deus Pegaram o cego Curado E levaram Para que eles Tivessem aquela prova E tivessem Um testemunho Do que era cego Vou ler com você Versículo 13 Levaram, pois, aos fariseus O que Dantes Era cego E era sábado Quando Jesus fez o lodo E lhe abriu os olhos Tornaram, pois, também Os fariseus A perguntar-lhe Como vira? E ele lhes disse Pôs-me lodo Sobre os olhos Lá vem-me E vejo Então Alguns dos fariseus Diziam Olha só Ao invés de acreditar Que Jesus é o Messias Olha o que Alguns dos fariseus Diziam Este homem Não é de Deus Pois não Guarda O sábado Ué, o que ele fez De trabalho No dia de sábado Curou um cego De nascença Não, não Não, não é só isso Ele fez lodo Ele fez um trabalho Um pouquinho De lodo Uma quantidade tão pequena Por causa de uma Cusparada no chão Ele não fez um caminhão de terra Ele não fez uma carriola De lodo Que trabalho que Jesus fez Um pouquinho assim De lodo Os fariseus Estão buscando Um pretexto Para rejeitar O Messias Para denegrir O Messias Eles são inimigos De Jesus Este homem Não é de Deus Porque ele não guarda o sábado Ele fez lodo Ele fez lodo Ele fez lodo No dia de sábado Puxa vida Acho que ficou lá No escritório Do pastor Newton Uma torá Pega pra mim Hein pastor Newton Pega uma torá lá Pastor Carlos Tem uma torá Uma torá lá Em cima da mesa Pega lá Volta correndo aqui Eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Na torá Você sabe o que é torá Quem não sabe A torá É a Bíblia Dos judeus Os cinco primeiros livros Do antigo testamento A torá É chamada De a lei De Moisés Os fariseus Se apoiavam Na lei De Moisés Se apoiavam Na torá Nos cinco primeiros Livros Da nossa Bíblia Achou? Essa é uma torá Hebraica É diferente Da nossa Bíblia No formato Porque A capa deles Seria a nossa Última capa A nossa capa É sempre essa Mas pra eles Aqui é o fim Do livro O começo do livro É atrás Torá Tem uma câmera Aqui perto de mim? Tem como jogar Esse texto No telão? É possível jogar O que eu vou abrir aqui? É possível jogar No telão Pro povo acompanhar? Qual é a câmera Que poderia me dar Essa visão? Qual é a câmera? Eu quero mostrar A Bíblia Dos fariseus A Bíblia Dos judeus Os inimigos De Jesus Aqui Que eu li pra você Em João Capítulo 9 Versículo 16 Diziam Este homem Não é de Deus Pois Não guarda O sábado Por que? Ah, fez lodo Não guarda O sábado Essa câmera Funciona, Arthur? Funciona? Então pega aqui pra mim O tagrifem Amarelo Acompanha aí Na tua Bíblia A nossa Bíblia Que é a deles também Você poderá encontrar Uma ou outra palavra Diferente Mas O sentido É exatamente o mesmo Livro de Gênesis Capítulo 2 Versículo 2 Quando fala Da criação E terminou Deus No dia sétimo A obra que fez E cessou No dia sétimo Toda a obra que fez Quem está entendendo A palavra? Deus não terminou No dia sexto No dia sétimo Deus trabalhou Deus retoques Finalizou tudo E terminou Deus No dia sétimo Não foi no dia sexto E terminou Deus No dia sétimo A obra que fez E cessou No dia sétimo Toda a obra que fez Torá A Torá Dos fariseus Deus trabalhou No dia sétimo Deus não descansou No dia sétimo Quem está entendendo Levante a mão E aqui O Senhor Jesus Fez em pequena escala Aquilo que antes Ele havia feito Numa escala gigantesca Ele fez Um pouquinho só De lodo E fez olhos Novos Para aquele cego Provando Que ele é Deus Provando Que o Messias É Deus A mesma obra De criação Era para os fariseus Caírem de joelhos Você que era cego Leve a gente Até Jesus Onde é que está Jesus? Queremos Recebê-lo como Messias Como o Rei Eterno Não Não Esse homem Não é de Deus Ele não guarda O sábado Por que? Ele fez lodo Invejosos Inimigos Invejosos Inimigos de Deus As religiões São inimigas De Deus As religiões Todas as religiões São inimigas Do Senhor Jesus Este homem Não é de Deus Pois não guarda O sábado Diziam outros As opiniões Se dividiram Como pode Um homem Pecador Fazer tais sinais E havia Dissensão Entre eles Tornaram Pois A dizer ao cego Tu que dizes Daquele Que te abriu os olhos E ele respondeu Que é profeta Já melhorou Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor No princípio Jesus era só uma voz Para ele Aí ele foi curado Abençoado Foi no tanque do enviado Acreditou que O homem Jesus Mas agora Ele já Melhora O seu conceito Sobre Jesus Ele é profeta Ele está crescendo Ele é profeta Já é Uma coisa grande Ser profeta Profeta de Deus Que é profeta Aí os judeus Não acreditaram Os fariseus Não acreditaram Que aquele Homem Tinha nascido cego Eles acharam Que era uma fraude Uma armação Alguém Se fingiu De cego lá E Jesus está querendo Enganar o povo Ele é um enganador Chamem aqui Os pais Desse homem Que diz que era cego Foram buscar Os pais A mãe que gerou Aquele ceguinho Esse é seu filho? É meu filho sim Como é que ele está enxergando? Quem que abriu os olhos dele? Aí os pais responderam Olha Que ele é nosso filho E que nasceu cego Isso é verdade Isso nós sabemos Mas quem abriu os olhos dele Nós não sabemos Só que o cego Que foi curado Já tinha ido para casa E dito O homem Jesus Abriu os meus olhos Os pais não quiseram Confessar Jesus Por medo Acompanhem comigo Ó Os pais até visem Para os fariseus Perguntem para ele Ele já tem idade Versículo 22 Seus pais disseram isso Porque temiam os judeus Porquanto já os judeus Tinham resolvido Que Se alguém confessasse Ser ele o Messias Fosse expulso da sinagoga Excluído da igreja Se alguém falar Que Jesus é o Messias Vai ser expulso da igreja Vai ser excluído da sinagoga Não vai mais ser parte Dos membros da nossa sinagoga Vai ser expulso Os pais tinham medo De serem excluídos da igreja Mas o ceguinho Curado Está todo feliz Eu vou ler aqui O versículo 23 Por isso é que Seus pais disseram Tenha idade Perguntar-lhe A ele mesmo Chamaram Pois pela segunda vez O homem que tinha sido cego E disseram-lhe Dá glória a Deus Nós sabemos Que esse homem é pecador Olha a contradição Dá glória a Deus Jesus é Deus Então dá glória a Deus Dá glória a Jesus Dá glória a Jesus Dá glória a Deus Dá glória a Deus Jesus é Deus Dá glória a Jesus Jesus é Deus Mas difamam o próprio Deus Sabemos que esse homem é pecador Aí o cego disse O que era cego Não é? Se é pecador Eu não sei Mas uma coisa eu sei Eu era cego Mas agora eu vejo Quando Jesus abrir os teus olhos espirituais Você vai dizer a mesma coisa Eu era um cego Eu vivia nas trevas Eu vivia na escuridão Eu vivia num mundo tenebroso Ah, antes eu não enxergava nada Mas agora eu vejo Eu era cego Mas agora eu vejo Quem aqui era cego e agora vê? Agora eu vejo a verdade Agora eu vejo quem é Jesus Agora eu sei quem ele é Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor É muito interessante daqui pra frente Por isso que eu faço questão de ler Porque eles estão perguntando outra vez Como que Jesus abriu os olhos dele Estou no versículo 26 E tornaram a dizer-lhe Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes O ex-cego falou Já volodisse e não ouvistes Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura Fazer-vos também seus discípulos? Vocês estão perguntando tanto por quê? Eu já falei Eu já contei como é que foi Vocês querem que eu conte de novo? Vocês estão querendo se tornar discípulos de Jesus? Aí os fariseus o injuriaram Você sabe que a injúria é uma ofensa Mas é uma ofensa grave Injuriar uma pessoa é ofendê-la gravemente Aí os fariseus injuriaram o que era cego Então o injuriaram e disseram Discípulo dele sejas tu Nós porém somos discípulos de Moisés Olha, eles estão ficando com a religião Mas Moisés falou do Messias A saída do Egito foi claramente Uma pregação do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que o do sangue foi espargido no madeiro Para nos livrar da morte e da praga Moisés falou do Messias Ele está representado na Torá Discípulo dele sejas tu Como quem diz hoje em dia Está amarrado Está amarrado Discípulo dele sejas tu Como se o ex-cego estivesse proferindo uma blasfêmia Nós somos discípulos de Moisés Eles querem continuar com a religião Mas a religião de Moisés fala do Messias Versículo 29 Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés Mas este não sabemos de onde é Aí No conhecimento No conhecimento do Senhor A pessoa que começou a crescer no conhecimento do Senhor Ela passa a pregar para quem não conhece Jesus E esse homem que era cego de nascença Vai ensinar agora para aqueles doutores fariseus Escribas Saduceus Ele vai pregar ensinando Olha, quando você começa a ter intimidade com o Senhor E você o conhece mais Automaticamente você vai passar a falar dele com propriedade Você vai ensinar as outras pessoas quem é Jesus Você vai começar a pregar Veja, esse homem aqui Teve um curso relâmpago de teologia E ele vai ensinar os doutores da lei E os fariseus e os escribas Nós não sabemos de onde ele é Aí o homem respondeu e disse Estou no versículo 30 Nisso, pois, está a maravilha Que vós não saibais de onde ele é E me abrisse os olhos Ora, está dizendo esse cego Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade Aí se ouve Olha o que o ex-cego fala, minha gente Desde o princípio do mundo Desde Adão Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos A um cego de nascença Está pregando que ele é o Messias Ah, vocês acreditam no Moisés? O Moisés abriu os olhos de algum cego Vocês estão defendendo que são discípulos de Moisés Mas desde o princípio do mundo Desde Adão Nunca se ouviu que alguém Alguém É a primeira vez que isso acontece na história da humanidade Que alguém abrisse os olhos De um cego de nascença E louvado seja Deus Eu era esse cego Eu era cego Mas agora eu vejo Olha o conhecimento de Deus crescendo Sabe o que fizeram? Versículo 34 Responderam eles e disseram-lhe Tu és nascido todo em pecados E nos ensina a nós Olha o que os fariseus e os fariseus e os doutores da lei estão dizendo Para aquele homem que era cego Tu és todo nascido em pecados Espera um pouco Quem são os fariseus e os doutores da lei Os doutores da Torá Para dizerem isso para aquele homem Eles estavam na crendice De que uma pessoa só nasce com deficiência Se os pais ou a própria criança no ventre pecou Eles estavam na superstição ainda Eles estavam na religiosidade Nas crendices Mas eles estão afirmando Você é todo nascido em pecados E nos ensina a nós Que somos santos Somos os fariseus Espera um pouco Os fariseus estão afirmando Que ele é nascido em pecados Mas o que afirmou Jesus Antes de curá-lo? O que afirmou Jesus Antes de curar esse cego de nascença? O que Jesus respondeu Para os discípulos que perguntaram Quem pecou? Ele ou seus pais Para que nascesse cego? Jesus disse Nem ele pecou Nem seus pais pecaram Jesus está dizendo Que ele não tinha pecado O único que podia dizer Que ele tinha pecado Ele está dizendo Ele não tem pecados Nem ele nem seus pais pecaram Isso aconteceu Para que se cumprisse nele A obra de Deus E eles expulsaram O que antes era cego E quer saber? Aquele que era cego E foi expulso da sinagoga Socialmente Ele passou uma vergonha Foi excluído da igreja Mas eu garanto Para você Que foi a maior bênção Que ele já recebeu Depois da cura Dos seus olhos Porque se ele tivesse Foi ter sido expulso Foi ter sido expulso Jesus Imaginário expulsar Cadê Jesus Cadê Jesus? Não sei Ele não viu Jesus E ele está lá chateado Foi excluído da igreja Me expulsaram da igreja Só porque eu acredito em Jesus Eu sou prova Do seu poder Eu sei que ele é o Messias Mas eu fui excluído por acreditar Me rejeitaram Ele está lá chateado Chega um homem perto dele Um homem se aproxima dele Um homem Que ele nunca tinha visto antes Um homem Que ele nunca tinha visto antes Se aproxima dele E pergunta Você crê No filho de Deus Aí aquele que era cego Olhou bem para Jesus Sem saber quem era A pessoa Sem saber que era o autor Do seu milagre Da sua cura Ele olhou e perguntou Quem é o filho de Deus Para que eu creia nele Aí Jesus disse É este Que fala contigo E tu já o tendes visto Aí abriram-se mais uma vez Os seus olhos Os olhos espirituais se abriram Ele viu Jesus Aí ele diz Eu creio que tu és O filho de Deus E ele se ajoelhou E recebeu Jesus Naquela hora Você pode ser rejeitado Pela tua religião Mas se você receber Jesus Ele não vai te rejeitar Porque ele disse Todo aquele E toda aquela Que o pai me dá Virá a mim E quem vem a mim De maneira nenhuma Eu lançarei fora Tua família Tua família te expulsou Eu conheço Olha Nos meus anos De peregrinação E pregação Várias pessoas Já vieram me dizer Eu recebi Jesus Como salvador E a minha família Me expulsou Meu pai disse Que não é mais meu pai Minha mãe disse Que não é mais minha mãe Todos me rejeitaram Na minha casa Porque eu tomei a decisão De ir para a igreja E me batizar Minha família me rejeitou Eu estava no Rio de Janeiro Naquela semana Na rádio Melodia do Rio Eu tinha feito Uma pregação Sobre Maomé E quando eu cheguei Na porta da igreja Da Vila da Penha Da Paz e Vida Lá a sede do estado Tinha um homem Com a sua filha E o seu filho Me aguardando na porta E ele Me parou ali na entrada E disse Eu sou muçulmano E o senhor essa semana Falou do profeta Maomé Aquela palavra Abriu os meus olhos E no islamismo Nós acreditamos Que Jesus é só um profeta Mas com a pregação Que o senhor fez Eu passei a acreditar Que ele é o próprio Deus E eu resolvi Entregar a vida Para Jesus E contei para minha família A minha decisão A comunidade islâmica Me expulsou A minha família Me deserdou Todos eles Me rejeitaram Mas apesar De toda a rejeição Eu vim aqui dizer Para o senhor Que eu estou muito feliz E agradecer Pela pregação Porque os meus olhos Se abriram Agora eu sei Agora eu sei Quem é Jesus Eu creio em Jesus Tua família Pode te rejeitar Tua parentela Pode zombar Você está indo Você está indo na igreja Vai lá dar dinheiro Para a pastora Eles podem te escarnecer Ah você agora é crente Você agora é bíblia Você vai se batizar Eles podem escarnecer Zombar E rejeitar Mas tem um Existe um Que está aí Que está aí do teu lado Ele foi salvo Ele foi salvo Ele recebeu Jesus Ele entregou a vida Para Jesus Gostaria que toda a igreja Ficasse de pé agora Jesus é o enviado De Deus Ele falou isso Antes de curar o cego Antes de cuspir no chão E fazer lodo Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém Pode trabalhar A noite está chegando Sabia que a noite Está chegando? Você sabia que o dia Está se acabando? O tempo está se esgotando? Você sabia que a noite Está chegando? O mundo está preparado? Para mergulhar Em densas trevas? O mundo está pronto Muito breve Não será mais possível Pregar o evangelho Muito breve Muito breve Não haverá mais A palavra pura Muito breve A noite vai descer Sobre a humanidade Já está Entardecendo Já está começando A escurecer A noite vem Quando ninguém pode trabalhar No evangelho de João Capítulo 3 Versículo 17 Está escrito Deus enviou Seu filho ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Ele é o enviado De Deus Enviado para salvar Logo não será mais possível Obter a salvação Através do sangue de Jesus Mas para você Que está ouvindo Esta palavra Ainda dá tempo Mas a noite está descendo Sobre a humanidade Essa hora Tenebrosa Está chegando Deus está te dando Uma oportunidade Única De tantas e tantas Que ele já te deu Para você receber O enviado E a pergunta E a pergunta Que o próprio Jesus faz Quando encontrou O que era cego É a pergunta Que ele faz Para você também Porque ele te encontrou Crês tu no filho No filho de Deus Crer no filho de Deus Significa Rejeitar as religiões Os padroeiros Os santos As imagens Os espíritos As entidades Crer no filho de Deus É acreditar Que ele viveu Nesse mundo sem pecado Que ele é o rei eterno Crer que ele Morreu na cruz No lugar De todos os pecadores E que foi sepultado Mas no terceiro dia Ressuscitou Ficou quarenta dias Na terra Subiu ao céu E disse Eu vou preparar lugar E logo eu voltarei Para vos buscar Crer no filho de Deus É isso É crer somente Nele Você não pode crer Em outra pessoa Não basta Jesus Ter orado Na última noite de vida Pai Eu consumei a obra Que me deste a fazer Aqui na terra E a tua obra é esta Que conheçam a ti Só como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem tu enviaste Será que não te basta Deus e Jesus? Jesus como aquele Que te purifica De todo pecado Que opera milagres Na tua vida Que te restaura Te transforma E que foi preparar Um lugar no céu E que te batiza Com o Espírito Santo E com fogo O único Que te conduz ao Pai O caminho santo O caminho eterno O caminho alto Não te basta Você precisa de outros É por isso que Quando eu pergunto E faço o apelo Eu digo Quem quer receber Jesus Como o único O suficiente Exclusivo E eterno salvador Porque não há outro Além dele Ele é o único Que verdadeiro Deus Ele é o único E suficiente E salvador E por toda Eternidade Não haverá outro Ou você recebe Jesus E tem a vida Ou você não tem Jesus E não terá A vida Está com medo De romper Com a religião Dos seus pais Está com medo De críticas Dos religiosos Da tua parentela O que eles vão dizer Eu frequentei Centro Espírita Desde criança Agora não vou mais O que eles vão dizer Eu ia todo ano Para a parecida E agora não vou mais O que eu vou dizer Para os meus parentes Familiares e amigos Que eu não acredito mais Nessas imagens Nesses santos Nesses padroeiros Não acredito mais Nesses espíritos Nessas entidades O que eu vou dizer Para eles Não é melhor eu ficar Na minha Não é melhor eu não Tomar nenhuma decisão É melhor Eu continuo com a minha religião Continue com a tua religião Igual a esses fariseus E você vai perder A oportunidade Que o Senhor Está te dando Graciosamente De ter o seu nome Escrito no livro Da vida A oportunidade Agora Pode ser única E última Pode ser Ou se fosse você Imitaria esse homem Que foi curado Da cegueira de nascença Eu diria Creio Senhor E ele se prostrou Diante de Jesus Se eu fosse você Faria igual Até hoje você foi cego Até hoje você era um cego Sabe o que Jesus disse Após esse milagre Escute Porque é forte E disse-lhe Jesus E eu vim a este mundo Para juízo Afim de que Os que não veem Vejam E os que veem Sejam cegos Aqueles dos fariseus Que estavam com ele Ouvindo isso Disseram-lhe Também nós somos cegos Disse-lhes Jesus Se fosseis cegos Não teriam os pecados Mas como agora Dizeis Vemos Por isso O vosso pecado Permanece Agora você vê Qual vai ser A tua atitude Quer me expulsar? Me expulsa Quer me expulsar Da tua vida? Não quer vir mais aqui? A escolha é sua Qual é a sua decisão agora? Jesus disse Os que não veem Vêm E os que veem Não veem mais Ou seja Os religiosos Que acham Que enxergam Estão cegos Pensam que A sua religião É a original É a única É a perfeita Não A minha igreja A minha igreja É a de Roma A igreja Nem nasceu em Roma Mas continue você Com o romanismo Continue você Com a sua religião Romana Jesus não é uma religião Ninguém aqui Está te chamando Para mudar de religião O convite de Jesus A pergunta dele é Quer ser salvo? Quer ter o seu nome Escrito no livro da vida? Eu vim buscar E salvar O que se havia perdido Ele veio te buscar E te salvar Quer ser salvo? Quem aqui quer ser salvo E receber Jesus Como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Ergue a mão direita Bem alto Todos que querem Todos que querem Eu quero ser salvo Eu quero ser salvo Isso Vem para frente Vem para cá Todos que ergueram as mãos Vamos aplaudir Ao Senhor Jesus Por causa da vida Que está chegando E venha dizendo Eu era cego Mas agora eu vejo Antes eu estava nas trevas Agora eu estou vendo a luz A noite vem Quando ninguém mais pode trabalhar Quero chamar os filhos pródigos Quanta gente se desviou Nesses últimos meses E nos dois últimos anos Quantas pessoas esfriaram na fé Não são membros mais de igreja nenhuma Quantas pessoas desistiram No meio do caminho santo Se tivesse um outro caminho Tudo bem Mas você vai Desistir no meio do caminho santo No meio do caminho alto Nessa hora Filho pródigo Você está maluco? Você está maluca Filha pródiga? Você conhece a palavra? Você não está vendo que A noite está descendo Sobre a terra? A noite vem Quando ninguém mais pode trabalhar E você vacilando Desse jeito? Cocheando Entre a igreja e o mundo? Levando uma vida dupla? Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos que querem Se fortalecer na fé Todos que querem Voltar aos pés de Jesus Todos que querem Renovar a fé com Jesus Vem aqui pra frente Vem pra cá Que nós vamos orar Vem 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 do jeito que você está Vem no tanque de siloé Vem se lavar Vem se purificar Aqui tem algo melhor Do que a água Tem o sangue de Jesus Aqui tem o sangue de Jesus Vem pra cá Vamos aplaudir mais Aplausos Aplausos Aplausos